Bom fato de segurança pública, olha, após arremessar drogas no presídio aqui de Erechim, homem é preso. Olha, um homem avistado arremessando dois pacotes em direção ao pátio interno do presídio estadual aqui de Erechim na manhã desta quinta-feira. Segundo a Brigada Militar, um pacote foi apreendido em cima do telhado. Já o outro não passou pela cerca e o suspeito teria pego de volta e escondido no bolso. Com ele, foram apreendidas cerca de 78 gramas de maconha, mais 27 gramas de crack e em torno de 21 gramas de cocaína. Além de três fones de ouvido, três lâminas de aço inox e um carregador. Diante dos fatos, o homem de 44 anos foi preso. Ele foi levado para a delegacia do município e logo após conduzido ao presídio estadual aqui de Erechim, onde permanecerá à disposição da justiça.